Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass Live Gold com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. Manos, hoje a gente vai testar Project Gotham Racing 4, um jogo que cara, eu nunca tinha jogado, eu tive um tempo aí com o Xbox 360, mas eu acho que foi ali na casa de 2012, 2013, e eu nunca tinha ouvido falar nesse jogo e eu tô impressionado como esse jogo é legal, tá? Eu tô jogando no emulador Xene aqui, eu consegui o CD desse jogo que é muito canseira de encontrar e eu transferi pro meu PC aqui, qualquer informação adicional aparece lá no meu Instagram que a gente pode conversar em off, tá? Aqui no YouTube não pode compartilhar muita coisa não, mas cara, deixa eu ver aqui ó, a gente tem um modo single player, multiplayer aqui né, o multiplayer não deve tá funcionando ainda né, mas eu acho que tem como fazer o esquema do Gran Turismo 4 pra jogar online com a galera. Cara, nós temos aqui o Time Attack, tem modo rivais aqui tá com fantasma, tem como a gente customizar umas corridas aqui, depois eu vou dar uma olhada tá? Deixa eu ver aqui cara, eu acho que tem uma garagem aqui, eu vou entrar nesse, deixa eu ver, nesse Time Attack. Olha essa pista aqui parece Road America, a gente tem aqui as rotas né, eu tô deixando a informação ali ó, eu tô rodando um jogo a 120 FPS tá? Eu tô testando aqui, cara, tem muito traçado aqui diferente, a gente tem aqui ó, o circuito de Nuburgrim, só que tá bloqueado, quem já jogou esse jogo? Me responde aí, por que que tá bloqueado? Eu queria testar muito Nuburgrim aqui nesse jogo, mas cadê os carros aqui? Cara, a gente, olha só, a gente tem classe A, B, C, nossa, muito top isso aqui cara, divisão. Aqui tem todos os carros né, e mano, a gente tem uns carros doidos demais aqui cara, eu queria saber se tem como a gente ver os detalhes do carro né, não tem como a gente olhar eles aqui, mas pelo menos ali já dá pra gente ter uma ideia. Olha esse carro que estranho, nós temos o Ariel Atom aqui ó, olha o DBR velho, olha o DBR 9 mano, e ele tem outras opções de cores aqui né, uns detalhes. Zagato, DBS tá bonitão aqui, o Vantage, tem o Vanquish, R8, cara, tem moto velho, tem moto aqui, olha isso, olha essa moto cara, a M1 Pro Car, tem até carro concept, eu tô indo só nos carros que eu acho legal aqui tá. Caraca mano, tem o Deloran velho, mano, tem um Dodge Viper de competição cara, nem o Forza Motorsport tem isso, tem o GT2 também, olha essa F40 velho, que louca, F50 GT, cara, tem a FXX mano. Essa aqui eu nunca joguei em nenhum outro jogo, essa Ferrari aqui ó, olha o Apollo mano, olha o CCX que a gente pegou agora no Forza Horizon 5. Esse concept aqui da Lamborghini tem lá no Forza Horizon 1 cara, mano, olha essa Lamborghini Diablo cara, nenhum Forza tem esse carro aqui ó. Mano, olha a Murcielago RGT cara, meu amigo, esse jogo aqui tem carro louco viu, e eu tô passando só os que eu acho massa. Cara, eu falei semana passada pra galera, eu nunca corri com a F1 LM mano, olha a bicha aqui velho, esse carro aqui é muito raro na vida real mano, é uma edição especial da Maquilá. Olha a CLK da DTM também, nunca andei com esse carro, olha a SLR McLaren, aqui tem os Porsche da Ruf também, esse aqui tá com body kit. O Supra não pode faltar né, cara, e tem um editor de pintura aqui também ó, que a gente pode configurar a pintura do carro aqui. É bem simples, mas cara, já é um certo avanço né. Ah, e tem uns adesivos aqui pra escolher mano, cara, que é praticamente os mesmos que tem lá no Forza hein. Ah, e tem como mexer aqui no carro, no editor de imagem também, mano, um joguinho bem completo cara, pra um jogo de 2007, olha, tem como mexer em tudo. Eu vou customizar uma corrida aqui. Cara, sinceramente eu tô impressionado com a movimentação do carro na pista, é bem suave, não é aquela coisa chata. Eu não sei como que as desenvolvedoras hoje em dia não trazem uma física igual essa aqui, porque é uma física muito suave. O carro você sente ele bem na pista, o controle tá funcionando muito bem, a vibração. Só que eu achei ele um pouco escuro, tá, eu acho que é por causa do mod que eu tô utilizando, eu não consegui configurar ele. Eu acho que esse jogo é mais claro nos consoles, tá, eu vi um cara jogando no Xbox 360 e tava um pouco mais claro do que o meu. Isso aí deve ser configuração no emulador. Um detalhe que eu achei muito legal nesse jogo é que cada carro tem o seu velocímetro, não é um velocímetro padrão, né? Você tem esse velocímetro da Ferrari, se você pegar o velocímetro de outro carro é totalmente diferente. E a movimentação do carro é que é muito boa. É engraçado que você nem precisa de uma linha de traçado, você já tem, ele te dá meio que um certo ponto de frenagem legal, uma sensação de proximidade muito boa. E a resposta na entrada de curva é legal também. O controle vibra muito, ele te passa muito feedback do solo, isso é muito, muito bom. A única coisa que eu não gostei aqui é que pra mim ele fica um pouquinho escuro. Eu vou ter que clarear ele um pouco no editor de vídeo pra melhorar um pouco aí pra você ter a experiência. Mas como eu disse, nos consoles esse jogo roda muito bem, com a iluminação muito, muito boa, cara. Pra um jogo de 2007, eu tô impressionado que ninguém tinha me recomendado esse jogo antes. E é a primeira vez que eu tenho essa oportunidade de testar esse jogo aqui, que eu vi o pessoal comentando na minha live sobre esse game. E eu tô impressionado com um pouquinho de semelhança da física dele com o Forza Horizon 1. No emulador eu testei 120 FPS, não gostei muito porque parece que ele fica uma resposta na troca de marcha muito ruim. Quando você deixa travado ali 60 FPS no Xenia, a troca de marcha dele é muito boa, tá? Eu deixei ali na casa de 65 FPS porque em alguns momentos eu percebi que esse jogo é um pouco pesado nesse emulador. Esse emulador ainda não é 100%, mas dá pra gente ter uma experiência muito boa. Já trouxe o Forza Horizon 1 aí no canal e o jogo roda muito bem. Mesmo que uma vez ou outra o jogo pode crashar, pode dar um problema. O Xenia, esse emulador, ele consegue salvar a progressão muito bem. Então você meio que não perde nada. Eu não testei o modo campanha desse jogo, mas ele segue aquele mesmo padrão da jornada do herói, né? Porque na vida real é assim também. Todo piloto começa ali no kart, ele vai evoluindo até chegar na categoria que ele quer. E aqui não é diferente, só que eu não testei o modo campanha pra ver se tem cutscene, se tem algum personagem conversando. Se você jogou esse jogo aqui, comenta aí pra mim ter uma ideia de como que é. Mas depois eu vou testar em live com a galera pra ver como é que funciona aqui esse modo história desse jogo. Que é uma progressão, você começa do zero e vai evoluindo aí pra você ser o melhor aqui nos campeonatos. Eu vi a pista de Nuburgrim, mas infelizmente tava bloqueada. Eu queria saber como que faz pra desbloquear a pista de Nuburgrim. Talvez tenha um circuito grandão, eu queria testar lá. Cara, esse Project Gotham Race foi lançado em 2007 e eu tô impressionado com a quantidade de recursos que eu descobri nesse jogo. Modo foto, editor de design, tem muita coisa e a física dele é muito, muito boa. Eu quero até testar o Gran Turismo 4 depois pra me fazer uma comparação. Porque dos jogos antigos que eu joguei, eu tô achando essa física, posicionamento das câmeras desse jogo, muito melhor do que o grid, tá? E olha que o grid eu acho muito bom também. Eu quero trazer o grid e depois o Autosport, que é outro jogo aí que eu joguei muito. Eu tenho certeza que muitos jogadores aqui do canal testaram esse jogo também. Pelo que eu tinha visto, o Project Gotham Race 4, ele foi desenvolvido pela Bizarre Creation. Eu acredito que é assim que pronuncio o nome dela e pelo que eu fiquei sabendo, essa empresa não existe mais. Mas era uma desenvolvedora bastante famosa aí em desenvolvimento de jogos eletrônicos. E ela também era conhecida pelo desenvolvimento de jogos de corrida. E mano, a física desse jogo eu achei sensacional, cara. Na moral, se você nunca testou esse jogo, recomendo, eu tenho certeza que você vai gostar. O grip dos carros é muito bom, mano. Parece que o carro tá grudado o tempo todo. E se você vacilar, o carro sai de traseira. Dependendo do modelo que você pegar aí e o jeito que você sai na curva, o carro sai muito de traseira. E dá pra fazer drift aqui também. E eu fico impressionado, porque uma física tão boa dessa, e você vê outros jogos aí que não chegam nem perto desse nível de física. E outro detalhe, mano. Ele tem praticamente as mesmas, a mesma configuração de controle que tem no Forza Horizon 1 ou Horizon 5. É a mesma que tem aqui, cara. E esse jogo tem a câmera interna, tem vários tipos de câmera. Tem a câmera parecida com a do Gran Turismo 4 também. E tem a questão dos detalhes do velocímetro. Tem modo foto aqui, cara. Impressionante. Cara, é uma pena que uma desenvolvedora tão experiente em jogos de corrida acabou sendo fechada, né? Eu vi que ela era da Activision. E ela foi fechada em 2011, porque alguns jogos não venderam bem. E acabou que prejudicou os jogos aí, como o Project Gotham Racing, né? Mas ela fez o Fórmula 1 de 1996. Project Gotham Racing 2001, né? Já começou de 2001. O Metropolis Street Racing. Esse eu acho que era de outro console. Aí depois teve que virar Project Gotham Racing. Por causa dos direitos do nome. Tem o Blanc, que depois eu quero testar ele também aqui pra gente. É uma desenvolvedora bastante experiente com jogos de corrida. Uma pena que ela foi dissolvida. Vamos sinalizar aqui numa pista que eu coloquei neve, cara. Olha que legal, mano. E tipo assim, as pistas aqui, você sente que o carro tem um comportamento diferente dependendo do tipo de clima. Achei muito top. Cara, olha esse Toyota Supra. Olha o jeito que ele tá lindão aqui nesse jogo, cara. E o som do motor desse carro ficou muito bom. Gostei muito do som dos carros aqui. Os detalhes da pista, de cada região, né? Só faltou ser mundo aberto, né? Se fosse mundo aberto, ia ser melhor ainda. Mas aí é querer demais, né? Pra um jogo de 2007. Mas, mano, o que esse jogo entrega, assim, é muito top, cara. Pra quem quer ter uma experiência bacana. Quem manja, né? De colocar emulador. Olha só, o carro escorrega demais, velho. Quem manja de colocar emulador no smartphone. Um joguinho desse aqui, velho. É muito, muito top, cara. Vale a pena demais. Eu quero testar o Gran Turismo 4 pra me ver se é a física parecida com essa aqui. Porque, mano, que física, velho. Delicinha demais de andar com esses carros aqui, tá? Eu não sei por que desenvolvedoras como a EA não colocam a física dessa aqui no Need for Speed. Cara, é um carro muito estável na pista. E quando você quer soltar a traseira do carro, jogar o carro de lado, velho. É só você dar uma acelerada de uma vez. É uma coisa, assim, tão intuitiva, sabe? E hoje, os jogos de corrida, você não tem... Não sabe o que vai acontecer. A física não é previsível. É que nem o Fórmula 1, por exemplo. Você tá andando e, do nada, o carro sai de traseira em alguns pontos. E aqui, não. Eu tô andando com o carro aqui. E se eu quiser que ele saia de traseira, é só eu dar uma acelerada de uma vez. O gatilho do controle do Xbox aqui, que eu tô usando, funciona muito bem. A vibração, cara, na hora que você sobe na zebra, passa em alguma imperfeição, é muito, muito boa, cara. Pra um jogo de 2007, os detalhes são excelentes. Se você pegar um Need for Speed atual, você não tem tanto feedback igual você tem aqui. Parece que lá você tá meio que flutuando. Aqui você sente mais o pneu. Lembrando, se você for jogar esse jogo aqui, coloca 60 frames. Você pode colocar até 30 frames, que ele roda muito bem. Eu desativei o Motion Blur e algumas coisas lá que estavam na configuração que eu vi um gringo desativando. Mas se você quiser deixar ativado, pelo menos pra mim, funcionou de boa. Meus amigos, esse aqui foi o Project Gotham Race. Um jogo que me surpreendeu demais, principalmente por conta da física do jogo. Eu não sabia que um jogo de 2007 tinha uma física tão boa, cara. Velho, quando eu comprar meu 360 de novo, eu vou querer comprar esse jogo aqui pra eu ter a experiência de jogar ele no console. Que deve ser bem melhor do que no emulador. Apesar que no emulador o jogo tá rodando bem se você fazer umas configurações legais aí no Xenia. Cara, eu espero que tenha gostado. Deixa o like, manda um salve e até o próximo vídeo.